E agora nós vamos continuar, permanece aí no Autódromo de Goiânia porque aconteceu a Copa Truck, muita adrenalina, mais de 36 mil pessoas estiveram presentes e claro, muita festa pra você que tá em casa. E olha, acompanha com a gente aqui no Goiânia Motor, ô, Bahia Motor. É, teve várias festas em Goiânia, então a gente atrapalha, né? Roda aí. Os 36 mil goianos que estiveram presentes no Autódromo de Goiânia e estabeleceram o novo recorde de público da história da Copa Truck viram Felipe Giafone conquistar o título da Copa Centro-Oeste e Danilo Dirani estrear com vitória em sua nova equipe. Largando da terceira posição na primeira corrida, Dirani passou para segundo, quando o pole Wellington Cirino foi forçado a largar dos boxes e tomou a ponta para não perder mais na segunda volta em uma linda manobra sobre Giafone, que estava mais preocupado em monitorar o desempenho de Robert Valandrade, apenas o sexto. Juliano Lozaco completou o pódio da Corrida 1, seguido de pertinho por André Marques, que praticamente consolidou o terceiro lugar na Copa Centro-Oeste com este resultado. A Corrida 2 serviu para confirmar não só o desempenho de Dirani, quanto o título de Giafone. Logo na largada, o pole Wiltos Ramassauksas foi engolido por Robert Val e pelo estreante Pedro Paulo, que rodaria momentos depois e abandonaria a prova. Mais atrás, por conta do grid invertido, Dirani e Giafone engoliram quem vinha pela frente, até que ambos encostaram em Robert Val, que preocupado em se garantir na grande final, preferiu não impor muitas dificuldades, perdendo as duas primeiras posições e terminando a prova em terceiro. Quarto na prova, Marques conquistou bronze na Copa, enquanto Beto Monteiro salvou um pódio com quinto lugar. No resultado final, Giafone concluiu a Copa Centro-Oeste com 74 pontos contra 66 de Robert Val, 57 de Marques, 54 de Lozaco e 40 de Dirani. Entre as montadoras, a Volkswagen levou o título com 123 pontos contra 116 da Mercedes e 101 da Iveco. O próximo encontro da Copa Trucks será em Buenos Aires, na Argentina, com a abertura da Copa Mercosul. Música 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 Música